Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem custoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem custoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enxingor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Hoje se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Eu vou te ver, amanhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Oh, 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 oh Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Oh, 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 oh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem custoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Onde você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Onde você me dá muito calor? Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Onde você me dá muito calor? A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invêncio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Sua chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor, é tesouro ou é amor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor, chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor, é tesouro ou é amor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo É teso, não é amor É teso, não é amor Chata tá pegando fogo É teso, não é amor É teso, não é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo É teso, não é amor É teso, não é amor É teso, não é amor A minha chata tá pegando fogo É teso, não é amor É teso, não é amor É teso, não é amor Mãe Ai, ai, ai Você me dá muito calor A rechata é o incêndio E teu pau é o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A rechata é o incêndio E teu pau é o extintor A rechata tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? A rechata tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Ah, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Onde tiver é, my man Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor É tesou, não é amor Oh, 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 oh Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor Oh, 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 oh Ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor É tesou, não é amor Oh, oh, oh Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor Oh, 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 oh Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Eu vou te ver, mané Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E teu powerlust e dor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E teu powerlust e dor É o extintor Vai, 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 vai Ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui E eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo É tesou, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E teu powerlust e dor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E teu powerlust e dor A minha estrada é um incêndio É tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor Ai, ai, ai A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, ai Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu powerlust e dor Vai, vai, vai Hoje eu quero bem Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, eu estou te cando Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 eu vou te ver, amanhã A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti